O que aconteceu com o mundo? Costumávamos ter tudo, o suficiente para vivermos todos juntos e sermos felizes. E arruinámos tudo. Consumimos mais do que necessitávamos. Vivemos como se fôssemos a última geração neste planeta. 12 bilhões de pessoas a ser egoístas, a poluir cada vez mais. O planeta ficou cada vez mais quente. Já não existem estações do ano. Em breve não haverá comida suficiente para todos. Os mares estão vazios. Só os ricos podiam comer. Eu não podia. Nós estávamos loucos. Tínhamos o direito de comer. Então nós lutávamos. Mutins após mutins, o mundo estava a acabar. Violência e dor. Tristeza. E a terceira guerra mundial. As bombas nucleares destruíram quase todas as cidades. A natureza acabou com o resto. Este planeta estava morto. E nós com ele. Ouvi dizer que algumas naves iriam partir para a Marte. Eu não sou rico o suficiente. Eu vou ficar aqui, onde pertenço. Tivemos de ir embora. Já era previsível. Não havia naves suficientes para todos. Ou seja, apenas alguns de nós tiveram a oportunidade de ir antes que fosse demasiado tarde. Eu sabia que a viagem para Marte iria durar muito. Eu podia observar as estrelas afastarem-se e sentir a imensidão do universo. Através da janela, a Terra ficava cada vez mais pequena e afastada. Tal como a minha vida antes disto. Vivi 16 anos num planeta que antes foi bonito. Um planeta que nunca mais voltarei a ver. Éramos milhares nas naves. Os ricos, os espertos e os sobretudos. Havia muitas famílias. Também havia comida. E não parecia assim tão mal. E o mais importante, era nós voltarmos a sentir esperança outra vez. Mas não durou muito. Acordámos um dia. A nave estava a banar imenso. Corri para a janela. Vi uma das naves a explodir. Alguns dos meus amigos estavam lá. Muitos dos nossos recursos também. As pessoas deixaram de sorrir. As pessoas deixaram de rir. Algumas pessoas deixaram de aparecer. A esperança desapareceu. A viagem parecia nunca mais ter fim. Chegámos. À nossa frente, Marte era lindo. Em algumas horas, eu seria capaz de andar novamente num sol verdadeiro. Com o tempo, nós construímos cidades no planeta vermelho. E todos nós nos forçámos imenso. Com a ajuda da tecnologia, nós arranjámos forma de sobreviver. Os robôs ajudaram-nos a fazer tudo aquilo que não conseguimos fazer. Eles assistiam-nos em tudo na nossa vida. Eles construíram carros voadores automaticamente. Construíram um munho de vento e o sistema de filtragem de água que nos permitiu guardar o pouco de água que tivemos em Marte. Desenvolvemos agricultura artificial baseada em células terminais e em fotossíntese artificial. Com o tempo livre que tivemos, nós desenvolvemos a nossa tecnologia e contactámos extraterrestres. Conseguimos contacto com eles. A piscina personalizada e regenerativa ajudam-nos a viver mais tempo. Sobram apenas algumas doenças. A morte vai desaparecer em breve. A jornada foi longa. Passámos por muito. Isto é algo que a nossa geração nunca irá esquecer. É um novo começo para mim e para a humanidade. Nós sabemos que devemos respeitar e honrar a nossa casa. Tenho esperança que os nossos filhos não repitam os erros que nós cometemos. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.